Música Cavoclo, a estrela d'alba Que clareia o mundo, não jure mal Cavoclo, a estrela d'alba Que clareia o mundo, não jure mal Jurema, seu viraxara Deixa sua aldeia, bem beirando areia Bem beirando o mar Seu laçador, deixa sua aldeia Bem beirando areia, bem beirando o mar Cavoclo, a estrela d'alba Que clareia o mundo, não jure mal Cavoclo, a estrela d'alba Que clareia o mundo, não jure mal Seu viraxara, deixa sua aldeia Bem beirando areia, bem beirando o mar Seu laçador, deixa sua aldeia Bem beirando areia, bem beirando o mar Sabe Cavoclo, o laçador Música 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 Música